Hoje a gente vai falar sobre uma questão importante que é o não sono, a insônia, o anidra, que é uma coisa que acontece com uma frequência grande no mundo de hoje em dia. E a gente também vai falar sobre os processos terapêuticos do Ayurveda em relação a esses quadros, vamos te diria assim, um pouco mais patológicos de falta de sono. Não é do tipo, ah, eu não durmo bem de vez em quando, é normalmente eu não durmo bem e acabo tendo algum tipo de problema por conta disso. Ok? Bom, então, a ideia do Ayurveda. É que a gente cuida do processo de insônia. Não só a partir do remédio que você toma para dormir. Não só do remédio que você toma por conta da dor de cabeça que você não dormiu. Não só a partir do remédio que você toma da memória. Não só do remédio que você toma para impotência. Não só do remédio de todos os sintomas que vão acontecendo. Mas também das causas. Certo? Então, tudo o que a gente conversou ontem envolve você retirar, tratar, retur, que é os fatores causais para aquele problema. Quais são os fatores causais para a insônia? Você ter uma noite cheia de WhatsApp? Você, eventualmente, não comer direito durante o dia e jantar muito pesado de noite. Porque a gente está falando aqui no conceito de nitrado, de você ter um sono restaurador. Se você janta muito pesado, em um certo grau isso para a gente é uma insônia, porque você não teve um sono restaurador. Você teve aquele sono que você acordou letárgico e profundo. Tudo que é diferente de você acordar bem, bem disposto. Para a gente, a gente vai considerar algum grau de insônia. Seja a pessoa que dorme demais. Por isso que para português não fica muito certo você traduzir anidra como insônia. Porque você pode ter também problemas de distúrbio de excesso de sono. E nesse sentido isso ainda ser, dentro do sânscrito, anidra, mas em português não ser insônia. Então, tudo aquilo que é contrário, negativo, do sono adequado é an, negativo, nidra. Certo? Então, tanto a falta de sono quanto o sono excessivo, que não são restauradores. Eles são anidra, a não presença de nidra. Certo, Laika? Sim. Então, a ideia é... Ela queria fazer uma participação, galera. Fazer o quê? Então, fundamentalmente. O que a gente deve fazer para ter um bom sono? E o que a gente sempre vai ter que fazer quando uma pessoa está com problema de sono? A gente vai ter que olhar. A gente vai ter que olhar. Essa pessoa, ela está se alimentando bem durante o dia? Ela evacuou bem durante o dia? Ela fez atividade física adequadamente durante o dia? Porque uma das coisas que faz a gente não ter sono suficiente é não fazer atividade física suficiente durante o dia. Ela usou o WhatsApp, Facebook, etc. de uma maneira adequada ou não? Ok? Os estímulos eletrônicos e luminosos, depois que o sol se põe, como é que a pessoa está ali? E também, como é que está a capacidade dela de vez em quando fazer uma baratinha no yoga? Ou seja, o quanto ela está estressada emocionalmente. Porque uma pessoa que está com o corpo emocional estressado não dorme direito. Não dorme o sono dos justos. No sentido de que, às vezes, a pessoa se alimenta bem, está tudo certinho em termos fisiológicos, mas, como diziam em hindi parantu, aquela pessoa está com o processo emocional completamente ansioso ou qualquer coisa assim, não vai dormir. Certo? Então, a primeira coisa que a gente faz para lidar com a nidra, com a falta de um sono adequado, é remover as causas de perturbação, de nidra. Então, sempre que você segue a regra, você tem como resultado nidra. Sempre que você não segue a regra, você tem como resultado anidra. Ok? E no Ayurveda, a gente só dá o brame, o etc e tal, depois que a gente, ou pelo menos junto, enquanto a gente está cuidando desse aspecto da causa e não só do sintoma. Ok? Se você entrar na internet e pedir um brame gritar, etc e tal, e tomar aquilo, aquilo ia um certo. O sentido não é Ayurveda. Porque o Ayurveda não é caracterizado pelo remédio, se você toma sebrame ou qualquer remédio alopático. É o entendimento do processo a partir do prisma do Ayurveda, que é, ao mesmo tempo que você cuida da causa, reto, você cuida dos sintomas, linga, e você usa processos terapêuticos, álchade. Você nunca faz só o que a nossa medicina tende a fazer, que é linga, álchade, sintoma, medicina, sintoma, droga, sintoma, droga, sintoma, droga, no final o teu fígado está uma droga. Certo? Porque você está tentando resolver os sintomas sem cuidar das causas. Não estou te dizendo que tudo na medicina ocidental é assim, mas grosso modo, institucionalmente, isso tem a sua validade. Ok? Bom, então, sobre os procedimentos terapêuticos do Ayurveda, o primeiro é cuidar das causas. Certo? Aí, depois disso, a gente vê o que sobra de sintoma. Certo? Então, por que no Ayurveda, no geral, a gente precisa usar pouco instrumento externo? Porque a gente usa muito instrumento interno. A gente conta com o corpo e a gente não briga contra o corpo. A gente respeita o corpo e a gente não obriga o corpo. Ok? Como a nossa medicina não respeita o corpo, ela tenta obrigar o corpo. Adivinha quem ganha? A doença. Certo? A pessoa, ah, eu vivo bem, eu só tomo uns três ou quatro comprimidinhos ali. Só por mês gasto uns 100, 200 na farmácia. Mas eu vivo bem. A dor de cabeça já não me incomoda tanto. Eu já aprendi a conviver com ela. A minha insônia já não me incomoda tanto. A minha dor no fígado já não me incomoda tanto. Porque a gente vai ficando cada vez mais tamásico no nosso processo de botar analgésico no processo. Ok? Não que analgésico seja ruim. Mas você viver uma vida entorpecida é uma vida tamásica. Ok? Porque tamás é torpor. Então, primeira coisa do Ayurveda. Como que a gente começa a falar dos procedimentos terapêuticos? A gente entende que remédio é uma terceira parte da história. Ok? E a primeira parte é lidar com o que a gente conversou ontem. Que é a rotina adequada para ir dormir. Isso, sem isso. Você ficar tomando Brahmi e etc e tal. Pode até ajudar. Mas isso não é um tratamento Ayurveda sustentável no longo prazo. No longo prazo é que o dali provavelmente a casa vai cair. Porque você só está dando uma acochambrada ali. E em algum momento vai bater um outro vento. E aquela casa... O lobo mau vai assoprar. Ok? Então, Ayurveda a gente faz casa de tijolo nesse sentido. De que a gente cuida das causas. A gente não fica fazendo casa de palha. Onde a gente só fica cuidando dos sintomas. Ok? Então, o que que é o conceito de insônia no sentido ocidental, de não dormir? Ok? Não no sentido de dormir demais. Na perspectiva do Ayurveda. A outro tipo de insônia. É que você dorme demais. A gente, em um certo sentido, vai cuidar disso no retiro de cafa. Quando a gente estiver falando, digamos assim, entre aspas, da insônia cafa. Que é aquele dormiu demais. Tá? Então, basicamente, de novo. O processo fisiológico do sono no Ayurveda envolve a seguinte concepção. As avenidas de circulação do nosso corpo, elas ficam fechadas, elas ficam seladas, elas ficam cobertas por substâncias pesadas e viscosas. E fazem com que o nosso corpo tenha menos capacidade de ficar acordado. Da mesma forma como uma flor de lótus se abre durante o dia. No Ayurveda, a flor de lótus da nossa fisiologia se fecha de noite. E esse processo, ele é regido prioritariamente por um aumento do que o Ayurveda chama de cafa ou, mais precisamente, capa. Ok? Então, todo processo de insônia vai envolver algum agravamento de vata. Isso significa que vata resseca o capa. Isso significa que sempre, toda insônia vai ter um fundo vata. Essa insônia de não dormir, ela pode ser uma insônia de fundo vata e cara vata. Ou ela pode ser uma insônia de fundo vata e cara pita. Mas, de qualquer forma, quando chega de noite, o vata deve falar para o cafa. Ei, meu irmão, está na hora de você sair do armário e cobrir esse sistema de cafa. Se o vata não faz isso, o sistema, ele fica ativo. Ele não vai dormir. Ok? Dentro da nossa perspectiva ocidental, isso significa que, depois que o sol se põe, o nosso cérebro deveria produzir melatonina. Como uma forma de comunicação, a gente pode assumir que essa melatonina tem a função de fazer com que o sistema todo desacelere e fique com sono. Ok? Se o vata não liga a produção de melatonina, você não dorme. Você pode até tomar uma injeção e dormir. Mas, naturalmente, você não dorme. Ok? O que é a diferença de um processo de insônia vata para um processo de insônia pita? Isso é bem importante. A insônia vata... Quer fazer outro vídeo?